Nossa, caras, eu voltei! Bu! Nossa, mais ou menos bu, né? Porque a pessoa tá meio maquiada, né? Tá com a pele meia pronta Porque hoje é dia de resenha de base nova Assim, finalmente comprei uma base na minha cor Gente, milagres acontecem De vez em quando eu acerto Espero, né? Por que espero, Ju? Porque, né? Assim, a gente compra, né? E reza pra ela ser da cor, né? Pra não ser mais clara, não ser mais escura Porque tá difícil Porque todas as minhas bases estão escuras É, vocês já sabem disso, né? Então, eu tava mexendo numa revista da Eudora E vi que a base Eudora Sou está na promoção Não é a nova, não, né? Porque a nova tá R$70, né? E a gente só compra a base em promoção Porque, né? Nosso bolso agradece Então, eu comprei, né? Ela custa R$39 e tava por R$33 É um desconto pequeno, né? De R$6, mas já é desconto Já conta muito para o nosso bolso E eu comprei Ela vem nessa embalagem, né? De formato visnaguinha, assim Eu já tive bases nesse estilo Gosto bastante Base não Tive corretivo com cor Nesse estilo E gostava bastante desse tipo de embalagem Ela é bem prática A minha cor Eu comprei a beige claro Que é a mais clara de todas Depois acho que vinha rosado Beige médio Ela tem poucas cores Acho que são 5 ou 6 E eu comprei Óbvio O fato é evidente Porque eu precisava de uma base Na minha cor Não aguento Mas usar base mais escura Me senti esquisita Então a gente vai testar hoje, né? Primeiras expansões Ainda não usei, né? Ela só passei mais ou menos Na minha cara Para saber como ia ficar a cor Então vamos lá A pele já tá meio preparada Eu passei o Elixir De Magia de Unicórnio Da Coloss Nem usar Tentado viciado Tem vídeo dele no canal E o primer Da Ruby Rose Eu pensei em usar Um primer Brilhoso, né? Mas como a base é mate Eu quero saber Se ela vai realmente com a mate Então se eu usar Meu primer iluminador Não ia dar muito certo Então eu usei Esse aqui da Ruby Rose Já fiz os olhos Estou orgulhosa de mim mesmo Que eu consegui botar Se eu disposto isso Gente, vocês não tem noção? Acho que tem muitos anos Que eu não boto Eu só usei Acho que Uma vez só consegui usar metade E eu nunca consegui Botar um inteiro sozinha E hoje eu tô de cílios Puxa, esse cara Foi muito fácil de colocar Nem tô acreditando Ficou perfeito Não, tá caindo Forgulhosa de mim mesmo Então vamos botar ela com a base Eu vou passar com a esponjinha molhada Não reparem nessa esponjinha Eu já usei base Mais duas vezes Ai que viu E pronto, né? Terminei de passar ela Assim, na câmera parece Que ela tá mais clara Mas ao vivo Ela tá exatamente No tom da minha pele Ela vai se adaptar Ela é meio chatinha de passar Não vou mentir para vocês Assim, eu achei ela meio Tipo, tem que ter uma certa paciência Pra passar Mas só o fato Ela se adaptou na minha cara Eu já fico feliz Eu tô parecendo Fantasminha camarada Não vou negar Assim em vídeo Mas assim, olhando no espelho E olhando pessoalmente Eu não O tom é porque As línguas estão meia Mas eu espero que ela se adapte Ao tom Assim, em uma conexão Com fantasminha Mas vocês podem perceber Ela tem cobertura média A leve A média Não vou construir camadas Mas tipo, minhas olheiras Ainda estão de fora Mas ela deu uma cobertura Tipo, ok Que eu gosto Ela dá aquela cobertura pesada Deteste base de cobertura pesada Vocês sabem disso Então, ela tem uma cobertura De leve para média Eu construí um pouquinho Aqui na testa Nas bechechas Passei duas vezes No nariz também E pra mim Até aí, ok Ela não fica 100% sequinha Você passa a mão assim Você sente um pouquinho de base Mas eu ainda vou selar com pó Que também faz taxa Dessa resenha Que também é da linha Da Arançou Que também estava na promoção Ele custa 35 Eu acho E estava por 28 reais Que eu achei bem Preço bem ok E eu comprei também Eu achei a embalagem dele Tão linda também Que combateu de pó lindo Então Agora eu vou terminar De fazer a maquiagem Eu vou Passar Esses corretivos da Natura E vou passar O pó Já volto também E eu falo pra vocês O que eu achei do pó Que você lê a base E eu dei completa Até porque Não ia dar Passar o pó Depois voltar Depois voltar de novo Então vocês que vocês quiserem Resolvi fazer a make completa Já ajeitei o cabelo Também Para poder sair E vamos lá A base ficou um pouco Clara em mim Eu ainda estou Gasparzinho Fantasma e camarada Mas estou aqui rezando Para que ela Se adapte Descureça Se dá um pouco Mas eu gostei dela Ela está sequinha Agora no rosto O brilho que eu tenho É só do iluminador E Tipo Apesar dela ser um tico De nada chatinha Para passar Eu acho que eu vou Dar a prioridade Como eu gosto muito De passar com o pincel mesmo Mas Por enquanto Eu curti bastante De noite eu falo Como ela se adaptou Na minha pele Eu volto aqui no final Para encerrar o vídeo Mas por enquanto Eu estou gostando Bastante dela Esse primeiro contato Com ela Foi bem bacana Apesar da cor Ter ficado um pouco Clara Em mim Podia ser um pouquinho Mais escura Mas Se ficou o caso Eu misturo Com uma gotinha De qualquer outra base Minha Que eu tenho aqui em casa Que já Que está escura Mesmo em mim Então vai ficar O tom ok Outra coisa Que eu gostei muito Foi o pó O pó é muito fininho Super fácil De passar Ele bem levinho Mesmo Super gostoso Nossa Eu gostei muito Desse pó O pó Eu já não achei Tão claro Apesar de parecer claro Eu não achei Ele ruim não Eu gostei dele bastante Ele lembra um pouco Até um pó translúcido E ele selou bem O corretivo Tudo Então eu gostei bastante Do pó também Então eu vou levar O pó na bolsa Eu sempre saio com o pó na bolsa A base vai ficar em casa Óbvio E mais tarde Eu volto aqui E encerro o vídeo Com as minhas últimas Se a base segurou A oleosidade Ou não Como está O clima hoje Está bem amafado No rio Como ultimamente Então Vamos ver Como vai ficar Esse resultado Aí Então Vou ter Já é mais de meia noite A pessoa está aqui Na torrada Destruída Acabada Mas eu vou falar O resultado Da base Depois de um dia inteiro Com ela Assim Eu só Retoquei pó No queixo Porque eu comi Aí sujei de batom Aí eu tive que limpar Retoquei o pó aqui Em relação A oleosidade Assim A zona T Está brilhando um pouco E a base Ainda está no rosto Assim Tá Aqui na zona T Ainda estou brilhando Mas eu não retoquei de pó E eu estou com franja Aqui ainda tem base Não estou brilhando O nariz está brilhando Mas é porque ainda Também Tem o iluminador Tudo Mas assim Aguentou de boa Tem que retocar com pó Durante um tempinho Até Eu não retoquei Porque eu estava no shopping Cinema Essas coisas assim Mas Ela aguentou tipo Umas quatro horas de boa Com dignidade Na minha cara E depois Acho que durante Umas quatro horas Ela aguentou de boa Depois começou A oleosidade Tudo Como vocês podem perceber Mas até aí Tipo Para mim Está sendo uma base boa Tipo Eu curti Porque a cobertura é leve A pele ficou bonita A cor até que Deu uma adaptadinha No meu rosto Então não ficou tão clara Tão bizarra Tão estranha Então é isso A dica Ela estoura no flash Então Evitem usar ela Quando for fazer fotos As coisas assim Com flash Porque ela estoura um pouco Mas tirando esse detalhe Eu curti a base É uma base boa De um preço barato De uma marca bacana Que vale a pena Então tipo Ju Vale a pena comprar A base da Eudora Mate? Vale, vale sim Vale a pena comprar O pó mate da Eudora Vale a pena sim Não vai ser o dinheiro Jogado fora Um pó levinho Fininho De fácil retoque A base também É uma base leve Perfeita para o verão Não é aquela base pesada E tudo Em relação a oleosidade Durou umas 4 horas Com dignidade Então para mim Já está valendo E muito Porque normalmente Assim é 4 horas Assim de um evento Então Se eu voltar para casa A gente começa a me desmanchar Dentro do ônibus Eu não estou nem aí Então é isso Agora eu vou tomar banho Vou descansar Tirar essa make Tirar o zonho Falso Que eu estou de lente Já dá para perceber Então é isso Se inscreva no canal Clique em gostei Compartilhe com as amigas Então É tudo isso Então tá bom Um milhão de beijos Eu sou caro Me sigam nas redes sociais Beijinho Beijinho Tchau, tchau Eu vou Mas eu volto Tchau